olá pessoal tudo bem seja bem vindo a mais um passo a passo mas antes disso se inscreve no canal certo e vamos lá então vamos fazer uma idéia que é da nossa amiga dalva maia certo de itaituba para sair com a idéia dela fez os bonequinhos em casa né e agora eu quero compartilhar com vocês pedir autorização dela certo e compartilhar com vocês os bonequinhos e meninos arteiros certo então para isso vamos precisar de uma garrafa dessa aqui de desinfetante ó essa parte aqui é a cabeça isopor o que eu uso sempre certo então para fazer eu vou começar pelo corpo vou precisar de um arame desse que eu tô usando muito esses aramezinho de de greia de geladeira pode ser de fogão também que dá certo do mesmo jeito pessoal aí aqui bota um assim ó assim que a perninha dele e o outro assim esse é o primeiro modelo aí vai mais um ferrinho pedaço e aí para cá que é apoiar para apoiar a cabeça e aí a gente passa aqui ó foi aqui do meio e aí 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 e o pessoal agora vamos fazer o segundo bonequinho que é ele deitadinho, a perninha vai ficar assim, a gente vai aqui mede, já fiz um né, agora eu vou só dobrar, pro jeitinho da perna, assim, a gente vai colocar aqui, fica assim, o ferro da cabeça, pra sustentar a cabeça, e aqui vai ficar, o braço daqui, aí já tá montado, aí só deixar o braço assim, ou do jeito que vocês quiserem, você pode colocar ele assim, se quiser, assim, aí fica da preferência de vocês, né, o outro é só assim, foi o que eu fiz, coloquei aqui o ferro, aí ele sentadinho, a cabeça, pra segurar a cabeça, certo, aí tem esse aqui, ó, que é só sentadinho aí, fazer com vocês, coloquei a cabeça, igual a parte pros braços, deixa eu deixar assim, pessoal, e vou colocar aqui, ó, essa emenda aqui, assim, pessoal, e ó, essa emenda aqui, pra segurar um vasozinho, então, as pernas eu não vou fazer, porque é cruzada, e as cabeças, é só com as, com as, com as, com as, com as garrafas, certo, esse vai ficar em pé, mas eu vou botar uma base aqui, assim, ó, uma base, pra ele ficar em pé, então, aqui temos os nossos quatro bonecos, agora vamos montar a cabeça, a garrafa, vamos pra lá, bonequinhos, assim, é, vamos fazer a demonstração com esse bonequinho aqui, como vai ser montado, tá aqui, cabeça, ó, certo, ela vai ficar aqui, e o ferro ficou grande, o que nós vamos fazer, ó, diminuir aqui, ó, aqui, ó, aí a gente vai, tá aqui, E... Então tá aqui, ó, nossos quatro bonequinhos, certo? Eles ficam todos com as cabecinhas assim, ó, certo? Todos eles vão ter, mas no momento agora eu só tinha uma, né, pra fazer. Aí, depois desse processo aqui eu vou só envolver, né, com a natinha de cimento e tirinhas de tecido. Aí eu volto com vocês, com eles já todos envolvidos, com as cabeças no lugar. Que é igual, eu fiz essa daqui, certo? E envolvida no tecido, só pra modelar com vocês com a massinha, ok? Ó, pessoal, o bonequinho já sequinho, não coloquei essa cabecinha ainda, vou fazer essa batida por último, certo? Vou só adiantei essa pra vocês, mas eles ficam assim, ó, todo frio, né? Isso aqui que eu acabei de chumbar agora, tem que chumbar assim, ó. Eu coloquei um depósitozinho de margarina, coloquei cimento e o ferrinho, a perninha dentro. E o outro deitadinho. Então vamos começar por esse daqui, ó. Encher, vou começar pela cabeça pra vocês, certo? E a massa é essa mesma, de um por um, pra um de cimento, pra uma de areia peneirada, certo? Aí eu vou só ajeitar aqui pra gente começar. Vamos umedecer primeiro, ó. Aí eu já tenho começando aqui a parte de trás. Aí eu vou só preencher. Com massa. 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 Bom pessoal, aqui eu já terminei, deixei já sentadinho aqui ó, aí de vez em quando a gente vai dar uma pincelada, molha para ficar o mais lisinho possível, eu sei que vocês aí vão arrebentar, então o sentadinho que eu já adiantei ó, já cobri da mesma forma deles a diferença porque só os modelos são diferentes, certo, e agora vou colocar aqui só uma base para ele ser apoiado. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí a perna. Coloco aqui. Aqui, puxo aqui ó. A outra. Vai só assim, pessoal. Ele sentadinho. Faz a bolinha. Coloca aqui, como fosse a mano, só passando pela outra. Certo? Segura o vaso. Pronto. Esse deitadinho eu já enchi ele todinho, como eu enchi os outros. Vou passar mais aqui no pé. Vou fazer com uma coxinha pequenininha. Coloca depois. Coloca aqui. Depois de todo o trabalho feito, tem que passar o pincel para ficar o mais liso possível. e agora vamos fazer com uma coxinha pequenininha. Agora vamos fazer a bolinha do nosso molequinho. e agora vamos fazer com uma coxinha pequenininha. E agora vamos fazer com uma coxinha pequena. Então pessoal, é basicamente isso aqui, fazer essa embarcação aqui do bumbum, é basicamente isso daqui, a cabeça eu não vou fazer junto com vocês, porque eu já montei essa do jeito que está aqui, né, e eu vou montar esse daqui, né, mas é do mesmo jeito desses outros, o que muda é só o modelo, certo? Agora eu vou esperar eles todos secarem e eu vou mostrar a vocês quando é todos que vai ser seco. Então pessoal, olha só que legal que ficou nossos meninos arteiros, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram mesmo, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, dá o joinha também, se eu merecer, certo? Eu depois de pintado, eu invernizei com o glitter perolado, certo? O glitter perolado não está dando para ver muito, mas é o glitter esse aqui, o perolado. Então eu invernizei com isso, não estou fazendo comercial de nada, mas eu tenho que explicar a vocês porque o brilho, né? Foi depois que eu tive a ideia de invernizar ele diretamente com o glitter perolado, certo? E muito obrigado a Silvia Martins, ó, que ela me deu para mim, ela enviou para mim quatro mudinhas dessas suculentas, que eu não sei nem o nome delas, mas muito obrigado Silvia. Silvia Martins, do Rio de Janeiro, uma amiga minha que me acompanha aqui e nos grupos também, e enfim, muito obrigado a todos, certo? E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.